Música Meu nome é Yuki Eendo, pertenço a RM Santo André, Distrito Príncipe de Gales e sou responsável da comunidade Bela Vista. E aí é formado pelo Bloco Caminho do Pilar e o Bloco Portugal, que dá caminho para a estação Prefeito Celso Daniel Santander da CPTM. Então também é um local, um bairro bastante visado, porque a CPTM agora ela faz ligação direta com o metrô Linha Verde, então as pessoas que moram aqui e trabalham em São Paulo procuram muito este local. Então o nosso bairro a gente sempre fez bastante daimuco para que ele se desenvolvesse cada vez mais. Nos últimos meses a gente teve cerca de 10 famílias novas aqui na nossa comunidade, de tão visada que tem sido o nosso bairro devido a esse desenvolvimento. Então desde 2020 a gente vem numa luta junto com a liderança dos blocos, que também foi a grande virada da nossa comunidade, foi quando a gente estruturou os dois blocos. Então surgiram, nasceram, duas líderes do Bloco Portugal, que se aliaram à líder do Bloco Caminho do Pilar. A gente conseguiu, em meio à pandemia, fazer a estrutura de realizar a reunião de palestra em dois blocos. O BS, ele entregue no ponto de concentração do distrito, então a regional comunica o distrito que os impressos chegaram, mas cada bloco também se organiza para fazer entrega. E a gente tenta entregar no mesmo fim de semana que o jornal fica pronto, a gente já corre para entregar a carta do sensei em mãos. Durante esse retorno, principalmente de 2023, a gente tem feito bastante diálogo e da Imoco para trazer os membros de volta, principalmente voltar a esse calor humano. E como o nosso desejo de voltar com tudo, dar uma nova partida nesse mundo pós-pandemia, acredito que esse Itinem, essa determinação, foi o que desabrochou essas flores. Um dos pontos que a gente tem mantido e tem dado muito certo é o conselho. É dentro da comunidade, onde a gente compartilha toda a luta para aquele mês da palestra e renova a decisão para o mês seguinte. Ter esse ritmo foi um desafio, mas hoje a gente vê que é o principal ponto de concentração de energia. Logo que liberou os encontros presenciais, as fugimos, a divisão feminina, entrou em contato perguntando se poderia voltar com o Daimoco. Então aqui na comunidade a gente faz um Daimoco semanal, toda quinta-feira, às três horas da tarde, as DFs, veteranas, elas se reúnem, elas revezam a casa para cada casa ter um pouquinho de boa sorte acumulada. No encontro do Daimoco, elas utilizam a orientação do Sensei com base no jornal. Foi quase que uma consequência os membros procurarem voltar a assinar. A gente ficou um pouco preocupado, a gente começou com o híbrido, mas atualmente está quase 100% no presencial. Então quando a gente fez a decisão de voltar e querer fazer dar certo os encontros, todo mundo se abraçou. E aí mais ainda quando a gente falou que era os 30 anos da visita do Ikeda Sensei, aí que o bloco assim, nossa, inflamou numa paixão de querer retribuir. Então foi graças a essa órbita do Ikeda Sensei, a gente atribui muito a esse levantar, né? Todo mundo queria vencer para corresponder e falar para o Sensei ficar tranquilo, né? Que 30 anos depois da visita dele, o bairro aqui, ele está vencendo, a gente está promovendo o Koseirufo local. E agora eu no lugar onde ele não pode estar pessoalmente, ser essa pessoa que ele sempre foi para mim, de não deixar ninguém desamparado e ser um ser humano vitorioso, né? Que o que importa é a vitória no final mesmo.